Marleudo, o lateral direito é o Wilson, Diego Gomes e Vitor Cesar. O técnico Mirandinha, Douglas é o goleiro, o Gilmar que vai na lateral direita. Autoriza, quem mexe na bola é o time do Fortaleza, começa a semifinal deste segundo turno de campeonato serense. E o Fortaleza vai chegando pela esquerda, o cruzamento para o Nicásio, passou, sobrou com o Marcelo, tá valendo o lance, Marleudo soltou, deu a chance, gol, o Vanderlei, para o Fortaleza, parou a zaga do Boa Viagem, o Marleudo defendeu de forma parcial, a tentativa uma, duas vezes do Marcelo e Nicásio, e aí sobrou para o Vanderlei, ele se abriu, ele manda para frente, e mandou para o fundo do gol, quando a gente passa de 39 minutos do segundo tempo, ombro Fortaleza, Vanderlei, zero para o Boa Viagem. Posiciona por ali o Edson, levou a sorte por ali o Sidney, esperto já tocou para o Nicásio, colocou no peito e tem a chance de mais um, gol! O Marcelo e o Nicásio, para a alegria do torcedor do Fortaleza no estádio Serjão, no quique da bola o Sidney lançou, o Nicásio colocou no peito, colocou na frente, a bola quicou, ele deu um tapinha na bola, tirou do Marleudo, ficou estático, ficou parado, 43 minutos do segundo tempo, aí é para sacramentar, para... Bismarck, tem o Nicásio livre, dominou o Nicásio, virou, gol! Marcelo e o Nicásio, de novo para o Fortaleza, faz o terceiro lance, bonito, que golaço, hein? Dominou, e que percepção de colocação, virou e bateu certinho no canto esquerdo do goleiro Marleudo, 48 minutos do segundo tempo, faz o terceiro, e um prenúncio de goleada, 3 para o Fortaleza, 0 para o Boa Viagem. Aquela coisa... Capito, fim de jogo no estádio Serjão, 0 para o Boa Viagem, 3 para o Fortaleza.